Neste 19 de abril, dia do Exército Brasileiro, quero parabenizar todos os soldados que contribuem com a nossa nação, mantendo a democracia e o órgão. Feliz o povo que tem essa instituição do seu lado. Pessoas que servem a sua pátria com amor, garra e disciplina, espírito e equipe. Obrigado por todo o serviço prestado em prol do Brasil e de todos os brasileiros. Estamos juntos!